Vamos observar aqui os números da PDG Realty, empreendimentos e participações, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23. Para 1T24, a receita subiu 24,3%, de 6.000 para 7.522, um ganho de 1.470, lucro bruto cresceu 76,4%, prejuízo operacional reduziu 31,9%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui, reduziu 63,6%, e o prejuízo do período passou de menos 208.970 para menos 66.878, uma redução no prejuízo de 68% ou 142.000. A margem bruta cresceu 4,95 pontos percentuais, de 11,81% para 16,76%, margem operacional variação positiva de 361 pontos percentuais, e a margem líquida aqui, uma variação positiva também, né? Bem louca aqui. Então, apesar do ganho da receita, que é um ganho bem pequeno aí, né? Receita bem baixinha aí, e de um certo progresso que nós estamos vendo aqui, eu ainda acho uma situação bem delicada, hein? Aqui do 4T23 para 1T24, a receita subiu 505,6%, de 1.242 para 7.522. E aqui, prejuízo bruto para um resultado, um lucro bruto aqui positivo, prejuízo operacional, reduziu 92,9%. Só aqui de um resultado positivo antes dos tributos sobre o lucro para um resultado negativo, porém aí, observa aí no vídeo anterior que eu havia feito sobre a empresa, que eu não vou repetir daqui, eu vou ficar muito cansativo. A gente tem que sempre saber de onde vem o lucro aí, né? Então, com uma receita aqui tão baixinha, e um resultado aqui antes dos tributos tão expressivo, então a gente já sabe que não veio da receita, né? E aqui o lucro do período 4T23, de 1.690.000 para menos 66.878. Novamente aí, né? A gente tá vendo aqui que este lucro não veio aqui da receita, hein? Bom, e as margens aqui, né? Bem malucas. Vamos ver aqui alguns outros números da RE resumida. De um T23 para um T24, a receita subiu 24,3% e os custos aumentaram 17,3%. Com isso, fechou, resultado lucro bruto 76,4% maior, apesar de expressivo aqui 76%, o número é bem baixinho, hein? Vende um número aqui baixo para um número melhor, porém ainda assim tudo muito pequeno aqui, hein? E as despesas operacionais? Elas reduziram 30,3%, então fechou com um prejuízo operacional 31,9%, menor de menos 48.390 para menos 32.970, redução aí no prejuízo operacional de 15.420. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 73,5% de menos 155.763 para menos 41.353, redução de 114.410. Então fechou com um resultado aqui antes dos tributos sobre o lucro, 63,6% menor aí de redução no prejuízo de menos 204.153 para menos 74.323, melhor de 129.830. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 209.911 para menos 71.447, redução de 66% no prejuízo atribuído aos sócios de menos 208.970 para menos 66.878, redução de 68% ou 142.000, aí de redução no prejuízo atribuído aos sócios. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação no T24,86, receita últimos 12 meses 93.217, com um lucro aqui últimos 12 meses de 1.266.000, ok? Então aqui a gente vê aí que o lucro não veio, né, da operação aí da receita, hein? Então a gente tá com indicadores relativamente bons aqui, margem líquida de 1.358%, um lucro por ação aqui últimos 12 meses de R$16, R$0,28, um PL aqui bem baixinho, baixo demais até, 0,02, um PL abaixo de 10 é bom, só que aqui tá muito fora aí dos padrões também, né, do mercado. PL tem que ver de acordo com os resultados da empresa, operações da empresa e o valor da ação aqui utilizado para os cálculos, R$0,25. Então, este lucro aqui pode dar uma impressão, né, de que a empresa tá montada na grana aí, só que a receita aqui não tá legal não, hein? PSR 0,21, PSR bom, porém, novamente, né, o contexto todo geral aí que não tá muito legal. PVP negativo, menos 0,01, valor patrimonial por ação negativa aqui, ó, estamos pagando R$0,25 por uma ação que vale menos R$42,64, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então estamos comprando aí uma empresa com valor negativo, né? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo também, menos 38,2% aqui com o lucro últimos 12 meses, já mencionei aí, né? Então quem quiser novamente ver o vídeo anterior do 4T23, que tem mais detalhes em relação a este resultado lá. E um patrimônio líquido aqui de menos 3.316.000, hein? Patrimônio líquido, 4T23, para um T24, variação negativa de menos 66.877, capital social realizado no de ações permanece o mesmo aqui, 4T23. Para um T24, valor de mercado 19.446, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 10.695.000, então tem que lucrar bastante aí, muito. Para cobrir este prejuízo todo, hein? Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 176.850, com resultado operacional últimos 12 meses, prejuízo operacional de menos 517.862, está aqui em menos 0,3. E pelo patrimônio líquido aqui, com patrimônio líquido negativo aí também, hein? Menos 3.316.000, menos 5,3. Então, muitos desafios aí, né? Resultado operacional negativo, patrimônio líquido negativo, muita cautela aqui, né? Prejuízo acumulado ali, muita cautela em relação aos números aqui. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$0,43, com base na cotação R$0,25, uma queda de R$0,18 ou menos 41,9%. Um ano antes valiam R$5,35, uma queda de R$5,10 ou menos 95,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$12,00 e fecharam o ano valendo R$0,45, uma queda de R$11,55 ou menos 96,3%. Vamos ver o gráfico aqui, então. Comecinho de 2024, aqui, finalzinho do ano. Janeiro, aqui, dia 2 de janeiro, R$0,43, e aí foi só deslizando, né? Está aqui agora nos R$0,25, tentando subir aí com os resultados, né? Então, a gente tem que sempre ver os números, né? Muito importante observar os números aí, hein? A empresa tem um longo caminho pela frente, é para tentar se recuperar, né? Então, sempre olho nos números. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$6,000 para R$35,567, e o prejuízo reduziu 37% de menos R$208,970 para menos R$130,972. Aqui no 3T23, a receita subiu 37,4% para R$48,886, e o prejuízo aumentou 72,3% para menos R$225,664. E aqui no 4T23, a receita caiu 97,5% para R$1,242, e o lucro aqui, né? R$1,690,000. E aqui já observamos, num T24. Quem quiser ver aí, vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo, o link para o vídeo anterior, do 4T23, bem como no final do vídeo aqui, também você pode clicar aí e verificar. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima! e até a próxima!